Ai, por que garota gosta de cara que maltrata ela? Cara legal sempre se dá mal. Talvez cara ruim, e de repente a cara do cara é legal. Quando a menina aparece, não tem mais ninguém por perto. Você falou alguma coisa pra ela? Eu apanhei os livros dela e ofereci um lugar pra sentar. Ah, cara, isso é importante. Qual o nome dela? Entende. Oi, isso aqui é pra você. Toma. Por favor, não abra até eu sair. Promete? Tá bom. Um cartão de dia dos namorados? Aqui diz, seja meu. Legal. É. Cara, seja meu namorado. Isso é legal. Olha, você recebeu um também. Rosa é vermelha, violeta é azul. Cupido odeia tua cara porque é um tribofú. Bem, pelo menos ele escreveu um versinho. Eu nunca sabia quando ia ver a Tandy num ônibus. Então eu ficava todo animado quando eu via a minha deusa chegando. Me solta! Não! Infelizmente, ela também estava sempre animada. Mas não animada feliz. Era uma animada assim, me segura. Olha o que você fez com o meu casaco. Tá todo esticado. Se você subisse no ônibus, como eu te falei, isso não acontecia. Você não é meu pai. Não tenho que fazer o que você quer. Me empurra de novo e vai ver só. Aí! Deixa ele em paz. Como é que é? Você ouviu ele. O que vai fazer agora? Ô, minha filha, eu não preciso de ajuda pra levar uma surra. Nisso eu já sou muito bom. Não se meta. Ih, eu não posso dar pra trás agora. Se eu for pra trás, eu vou fazer xixi na calça. Não. Cai fora do meu ônibus, garoto. Tá bom. Você não. Você. Anda. Cai fora. Por que eu desço, se ele começou? Para de mentir. Você sabe que ele não começou nada. Para de mentir. Eu mandei descer. Anda logo. Tá. Você quer sentar? Claro. Por que fez isso? Não sei. Não pensei direito. Meu pai disse que não se bate em mulher. Você conhece seu pai? Conheço. Olha só, ninguém nunca cuidou de mim dessa forma. Qual o seu nome? Cris. Eu sou Tandy. Toma. Do dia dos namorados? É. Eu ia dar pro Clyde, mas ele me irrita. Obrigada. Ah, que alegria. Meu primeiro dia dos namorados. E daí que era pra um futuro espancador de esposa? Ele não bateu em mim? Eu ia dar pro could. F4. Eu ia dar pro maximum. UF. F4. UF. aker. F4. UF. 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 Obrigado.